Vamos começar o Ver Mais do Clima do Tango. Dança e música tradicional da Argentina. O tango exige do casal um certo grau de complexidade na coreografia. A ideia é transmitir sensualidade, paixão e tristeza. Na série que estamos exibindo sobre dança de salão, a nossa repórter Mano Veiga traz pra gente dicas pra quem quer aprender essa dança tão envolvente. Confira comigo. Hoje nós vamos dançar, entrar num ritmo caliente dos nossos irmãos. Vamos saber mais sobre o tango? O tango realmente é um ritmo apaixonante. E o que será que ele exige, por exemplo, em aulas de dança pra quem quer aprender? Professor, D. Jair Borges, conta pra gente. Como é que é a aventura? Como é que é experimentar essa modalidade do tango? Então, Manu, o tango, ele faz a gente se reapaixonar pela gente e pelo outro. O tango, ele é uma mistura, né? Dos imigrantes espanhóis e africanos. E ele nasceu no nosso país vizinho aí, na Argentina. E a gente tem um carinho muito grande, porque é algo que tá muito próximo da gente, né? Do nosso povo. E ele ajuda a gente na autoestima diretamente, porque ele faz a gente se reapaixonar por aquilo que a gente é em essência. Com certeza. E na prática, a gente percebe que a pessoa precisa ter muita postura, também concentração. Ele exige uma concentração, mas ao mesmo tempo é uma entrega muito grande, né? Sim, ele exige essa concentração, essa entrega. Mas com bastante treino, com bastante dedicação, com bastante paciência, você vai sair dançando o tango aí muito bem. Perfeito. Então, professor, baila comigo, vamos para o tango? Vamos lá. Mano, no tango eu vou ensinar três passinhos para a gente conseguir começar a aprender qual que é essa técnica. Então, a gente vai sair com a perna esquerda à frente, vai com a direita ao lado, com a esquerda atrás. Nós vamos formar a letra U, certo? Então, isso. E vai voltando, com bastante postura. O pé vai deslizando como se fosse um felino. Isso. No tango, Mano, o abraço, a posição do abraço, ela é um pouco mais fechada. Então, ao invés de segurar na primeira escápula, o homem deve segurar na segunda escápula, certo? E a gente vai sair agora, ó, lentamente. Deslizando, né? Como se fosse um felino. Essa dança, ela já tem mais contato, né, professor? Sim. Dança de salão é contato e improvisação. E quando a pessoa erra, por exemplo, não pode parar, tem que continuar. A gente improvisa. E quando a pessoa erra, por exemplo, não pode parar, tem que continuar. Nossa, gente, que arraso! Manu arrasou! Dejair, ótimas dicas. Ontem eu arrisquei no final do programa. Sai dança do trango. Eu acho que eu não fiz muito bonito, né, pessoal? Mas demais. Amanhã tem mais, hein? No final do Ver Mais de hoje, eu vou dizer qual é o ritmo. Aguarde!